Muitas autoridades políticas, claro, lamentaram a morte do ex-prefeito e a gente vai conversar agora ao vivo com o atual prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, sobre a morte de Iris Rezende. Prefeito, bom dia para o senhor. Obviamente, né, uma perda enorme, não só para a Goiânia, mas para todo o nosso Estado, né, porque uma personalidade política nossa aqui. É verdade, bom dia, Manuela, bom dia a todos os ouvintes da TV Record. É uma perda que nós tivemos agora, recebi uma notícia por volta das duas horas da manhã e, infelizmente, é algo que nós, ninguém espera, na verdade, a morte e tampouco a morte de um líder como o Iris Rezende, que nós acompanhamos de perto todo o seu trabalho, tanto na Prefeitura de Goiânia, como no Estado de Goiás, como o nosso Brasil. Ele, quando ministro da Agricultura, ministro da Justiça, que por muito, muito fez, representando bem o nosso Estado de Goiás e a nossa cidade de Goiânia. Todos sabem o amor que Iris Rezende tinha por Goiânia. Quando falava de Goiânia, os seus olhos brilhavam e, por várias vezes, em várias conversas que tinham oportunidades com ele, mesmo ainda antes de estar na vida pública, eu conheci o Iris Rezende, tinha oportunidade de conhecê-lo e, depois, estando aqui em Goiás e entrando na vida pública, poder estar com o Iris Rezende, verdadeiramente sempre era uma aula que nós aprendíamos muito com suas histórias e que ele contava com o coração e com a alma. O Iris Rezende deixa aí uma história, um legado, não só para Goiânia, mas para o nosso país. Deixa uma história de trabalho, de honestidade, de luta e, também, hoje, uma história com muito reconhecimento. De todo o povo brasileiro, principalmente o povo da nossa cidade de Goiânia. Prefeito, antes do senhor assumir o mandato, quem era prefeito de Goiânia era Iris Rezende. Como é que foi para o senhor, quando entrou na Prefeitura, ouvir dos funcionários da Prefeitura? Porque, é claro, obviamente, que o senhor deve ter conversado com muitas pessoas que trabalharam diretamente com o Iris Rezende, que estão aí há muitos anos e que trabalharam em várias gestões de Iris Rezende. Como é que foi para o senhor ouvir isso? O que o senhor pode trazer para a gente, enquanto ali nos bastidores do Paço Municipal, quem era a Iris Rezende como líder, como gestor? Quem era a Iris Rezende? Manoela, na verdade, até hoje, nós ouvimos falar de Iris Rezende nos corredores aqui do Paço Municipal. Era um homem que gostava de estar no meio do povo, um homem que gostava de estar dentro das multidões. Por isso que, quando contava as histórias dele, ele sempre mencionava o famoso mutirão na região noroeste. Ele contava com um sorriso largo de seus lados. E nós entendíamos, então, o quanto as pessoas amam e amavam o Iris Rezende. Hoje, nos corredores do Paço Municipal, na verdade, quando assumia aqui, muitos diziam, olha, o doutor Iris era um homem bom, um homem trabalhador, estava sempre do lado do povo. Isso é bom, é um legado que ele deixa, uma marca que ele deixa, uma marca de estar com o povo. Afinal de contas, ser um homem público, para quem gosta, tem que gostar mesmo de estar perto do povo. O Iris Rezende era esse homem. Então, ele tinha essa marca de estar perto das pessoas, gostar de falar com as pessoas, de abraçar as pessoas. E hoje, com essa perda, é triste nós que amanhecemos o dia em Goiânia, ouvindo que houve essa perda do prefeito Iris Rezende. Para o senhor, prefeito, é uma referência, inclusive eu acredito que ele era uma referência para todos, né? Porque 60 anos de vida pública, imagina só, Iris Rezende, ia fazer 88 anos agora, né? Tinha praticamente a mesma idade de Goiânia. E 60 deles dedicados à vida pública. Para o senhor, o senhor falou muito a questão do mutirão, né? Que muitas pessoas falavam isso do Iris. E ele tinha essa fama, digamos assim, de amanhecer na prefeitura, anoitecer na prefeitura. Eu me lembro muitas vezes de entrevistas, eventos que a gente ia acompanhar, e dos secretários e a equipe dele falando, não, com ele a gente não consegue nem dormir, é dia e noite, todo mundo trabalhando, todo mundo aqui. Ele ia, às vezes, de domingo a domingo. Era uma paixão que ele tinha, né? Isso serve, inclusive, de inspiração. O senhor vem fazendo um excelente trabalho à frente da prefeitura de Goiânia. Mas tem um pouco dessa inspiração também de Iris Rezende? Porque esse trabalho dele era de pura dedicação, né? Manoela, tudo que é bom é inspirador. E o Iris tinha essa coisa boa dele, de inspirar outras pessoas. Até em suas histórias que ele contava, ele inspirava as pessoas. Quando ele começou, de onde ele saiu, a história da roça, quando o pai chegou, quando o avô chegou, e depois a chegada em Goiânia, o jeito que chegou. Eu lembro uma vez um fato, quando nós estávamos no desfile de 7 de setembro, lá na 24 de outubro, e... Aliás, desculpa, no aniversário de Goiânia, na 24 de outubro, num desfile, apareceu o caminhão que trouxe a mudança dele. E ele destacou ali com detalhes como foi. Ele cumprimentou o senhor que trouxe aquele caminhão, que era o dono do caminhão que trouxe a mudança do pai dele com a família, para a Goiânia. E ali via, sabe, o brilho no olhar dele, o carinho que ele tinha com aquele senhor que trouxe a mudança de sua família para a Goiânia. E ele lembrou das histórias todas, começou a contar ali mesmo um palanque do desfile e começou a contar as histórias quando e como ele chegou em Goiânia. Então, todas as histórias de Iri Zezéns são histórias expiadoras. E eu me inspiro muito na questão de trabalho, na questão de humanidade, na questão de estar junto de pessoas. Isso é muito importante. E hoje, fazendo esse trabalho na cidade de Goiânia, junto com os servidores, com os secretários, eu, pelo menos, tento dar sequência a esse trabalho, a essa luta constante da vida pública, que é estar junto com pessoas, trabalhar, não tem dia de feriado, não tem dia de descanso, é o tempo todo, porque a cidade não pode parar. E hoje nós temos aí um grupo de secretários que continuam com esse ritmo. Eu tento acompanhar o ritmo, é claro, é difícil, mas a gente consegue, a gente vai vencendo aí dia após dia o ritmo que Iriz tinha de poder estar nas ruas logo cedo, de poder, final de semana, fazer as visitas junto com o secretariado, visitar as obras, dar sequência nas obras que ele deixou em Goiânia. São marcas que o Vendê deixou, e eu pretendo, então, continuar para finalizar essas marcas, que são obras importantíssimas para a nossa cidade de Goiânia. As obras, inclusive, que são também marcas registradas das gestões de Iriz Rezende, além do mutirão, é claro, que os mutirões ficaram famosos, as obras, inclusive, tem aquela frase que ele dizia sempre, que a gente acabou pegando, os transtornos passam, os benefícios ficam, porque sempre foram tantas obras realizadas pela cidade, ele fazia muita questão dessas obras, porque a gente sabe, a cidade vai desenvolvendo, as obras são necessárias, né? E aí aquele transtorno ali é por um tempo, que o benefício chega para ficar, ele sempre dizia isso. Prefeito, inclusive, em respeito, em homenagem, o senhor decretou luto oficial de três dias na Prefeitura, e hoje é ponto facultativo, sete dias, perdão, e hoje ponto facultativo, é isso? É, hoje, a parte da tarde, nós teremos ponto facultativo, uma vez que já agora há pouco pela manhã, tive uma conversa com o governador Ronaldo Caiado, que está dando todo apoio, então, somente aguardando aí a chegada do corpo, para que possamos acompanhar, isso será por volta, acontecerá no final da manhã, certamente até o meio-dia estará acontecendo essa chegada, e nós iremos, então, a partir do meio-dia, o ponto facultativo para aqueles servidores, né? Agora mesmo, eu estava subindo aqui para o gabinete, encontrei pessoas já chorando, né? Triste pela perda do nosso sem-prefeito, governador Iri Zezende. Então, a parte da tarde, teremos ponto facultativo para que os servidores possam dar o seu adeus ao nosso sempre marte da política da vida pública de Goiás, Iri Zezende Machado. Prefeito, muitíssimo obrigada, viu, pela participação, por nos atender aqui ao vivo, na manhã desta terça-feira. Obrigada, um bom dia para o senhor. Obrigado, Manoel, um abraço a todos.